Boa tarde, torcedores. Temos grandes notícias para a torcida do Fluminense. O jogador Marcelo, após o jogo contra o Flamengo, recebeu uma ótima notícia. Não foi constatada nenhuma lesão. E ele estará disponível para o próximo confronto contra o Coritiba. Isso é um alívio para o time. Já que Marcelo é considerado o jogador mais técnico do futebol brasileiro e sua presença em campo é de extrema importância. Além disso, a entrada de Léo Fernandes na equipe tem animado a torcida tricolor. Sua estreia foi bem recebida pelos torcedores. Apesar de alguns terem expressado insatisfação por ter sido em um clássico. Ainda no âmbito das estreias. O Fluminense conta com a expectativa da primeira partida de Marlon. Um promissor zagueiro com potencial para se destacar. Enquanto isso. No mercado de transferências. Não há propostas oficiais pelo jogador André. Trazendo uma boa notícia para o Fluminense. Que pode contar com ele em seu elenco. Outro destaque é a convocação de Ganso para a seleção brasileira. Uma oportunidade para o jogador mostrar todo o seu potencial. O técnico Fernando Diniz. Aliás. Já havia tido contato anterior com o jogador Denilson e agora estão trabalhando juntos no Fluminense. A confiança e o conhecimento do treinador podem ajudar Ganso a alcançar um bom nível de jogo na seleção. Nesse sentido. A seleção brasileira precisa pensar no futuro e considerar jogadores de alto nível. Mesmo que não sejam tão jovens. Nomes como o Tiquinho. Do Atlético Paranaense. Surgem como opções para integrar o time nacional. A convocação de jogadores depende do momento atual e das necessidades da equipe. Visando resolver os problemas imediatos e pensar a longo prazo. Essas são as últimas notícias do Fluminense. A torcida pode ficar esperançosa com a presença de Marcelo. As estreias promissoras e a convocação de Ganso. Continuem acompanhando para mais atualizações sobre o seu tímido coração. Até a próxima. Aspas.